O meu marido, o boy da amante dele, por ciúmes. Eu fui casada por três anos, e assim, foram três anos num relacionamento completamente perturbado. Porém, por gostar demais dele, eu meio que acabava aceitando certas situações. Tanto que quando ele era ruim comigo, no dia seguinte ele me tratava assim como uma princesa, como uma rainha. Eu acredito que pra compensar, sabe? E eu achava aquilo super normal. Até que um certo dia, eu estava no meu trabalho, e eu vi lá uma reportagem, e nessa reportagem eles falavam que um homem tinha acabado de ser. E ali na reportagem, eles contaram que dois homens numa moto, no cara que estava no carro. E infelizmente, o homem que estava no carro, acabou falecendo ali na mesma hora. Quando eu vi aquela reportagem, nunca, sim nunca, gente, jamais, nem passou perto da minha cabeça que o meu marido tivesse algum envolvimento. Até que meia hora depois, eu recebi uma ligação da minha sogra com a notícia de que meu marido havia sido preso. E quando eu perguntei o porquê, porque gente, não tinha motivos, meu marido não mexia com nada de errado até onde eu sabia. Quando eu perguntei o porquê que a minha sogra me disse o motivo, ela disse que ele tinha uma pessoa, parte 2. Então eu perguntei pra minha sogra se esse caso tinha alguma coisa a ver com o caso que tinha saído na reportagem. E minha sogra disse que sim. Então naquele dia, eu saí mais cedo do meu trabalho e eu fui direto pra delegacia, porque gente, eu precisava entender o que estava acontecendo. E assim que eu cheguei lá, que eu dei o nome do meu marido, perguntei a situação dele, um policial veio conversar comigo. E ali, aquele policial perguntou pra mim se eu sabia o motivo pelo qual o meu marido tinha feito aquilo. E óbvio que eu disse que não, mas que eu queria entender. Então ali ele me contou que o meu marido, por ciúmes da amante dele, e enquanto ele me contava quem que entra na delegacia, exatamente, a amante dele. Ela entrou chorando e assim que ela me viu, na maior cara de pau, porque aquilo pra mim é cara de pau. Ela começou a gritar chorando, dizendo assim, eu não queria mais nada com o seu marido. Faz tempo que eu queria parar de sair com ele, mas ele não aceita. E olha o que ele fez. Ele tirou o amor da minha vida. E chorava, mas chorava. Só que gente, foi tanta informação pra mim naquele momento. Informação de tudo quanto é lado, coisas que eu não estava entendendo, que eu comecei a passar mal. Então, sentei, tomei uma água e eu esperei ali eu me acalmar. Beleza, esse dia passou e se passaram mais alguns dias. E não, eu não terminei com o meu marido. E sabe por quê? Porque quando eu vi ele, que eu consegui conversar com ele, ele me contou uma história totalmente diferente. Ele disse que foi por outro motivo, que ele não podia me contar, porque ele queria me proteger. E ele disse que as pessoas estavam inventando muita historinha. E é claro que eu acreditei. Até que se passaram alguns meses e chegou a notícia de que ele tinha pegado 10 anos. E sim, ali naquele momento foi a notícia mais triste da minha vida. Gente, eu chorava noite e dia. Mas eu fui até o final, fiz a minha parte como mulher. Não deixei ir em nenhuma visita sequer. E detalhe, era só eu quem conseguia visitar ele, porque a mãe dele, coitada, ela era doente. Então, ela não conseguia ir. Fiquei do lado dele a todo momento. Até que um certo dia, uma moça, né, chegou em mim e disse que precisava conversar comigo. E essa moça também ia visitar o marido dela também, que estava preso. E quando ela me contou o que ela tinha pra me contar, gente, eu juro pra vocês, parece que eu sinto a sensação até hoje. Eu perdi a força que eu tinha nas minhas pernas, eu cheguei a cair. E sabe o que que ela disse? Parte 3. E ali ela me contou que a amante do meu marido, a própria que ele tinha por ela, também estava indo visitar ele. E além dela ir visitar, ela também ia satisfazer ele. Eu me senti, ali naquele momento, a pessoa assim mais sem valor que existe. Eu me senti um lixo, eu me senti usada. Sabe, às vezes eu paro e eu fico imaginando como que eu pude ser tão idiota a esse ponto de não enxergar nada. Então, eu pesquisei, né, pra confirmar se era verdade. E sim, gente, era tudo verdade. A partir daquele dia, eu nunca mais coloquei os meus pés dentro daquela. Nunca mais ele me viu. Eu simplesmente sumi. Nunca mais falei com ele. Ele me mandava cartas, mas eu nem abria. Quando eu recebia, eu já rasgava e já jogava. A amante dele, depois de tudo isso, ela ainda ficou indo por mais alguns meses. Mas é óbvio que aquilo, a duração ia ser pouca. Ela cansou e trocou ele por um velho da lancha. E eu segui a minha vida. Vou falar pra vocês que foi fácil. Não foi. Eu caí numa depressão tão profunda. Eu tentei a minha vida por quatro vezes. Graças a Deus, ele não deixou. Ele não permitiu. A minha verdadeira base naquele momento difícil foi a minha família. O pessoal não saiu do meu lado por nada. Eu sou, assim, extremamente grata pela família que Deus colocou na minha vida. Hoje eu sou casada. E dessa vez eu acertei muito no meu casamento. Na verdade, eu acertei, assim, demais. Deus me abençoou demais dessa vez. Ele realmente me deu o marido que eu sempre pedia nas minhas orações. Meu marido é incrível, gente. Hoje eu e o meu atual marido, nós estamos firmes na igreja. Eu sou do grupo de louvor. O meu marido, ele prega. Eu só sei que Deus fez, assim, uma reviravolta na minha vida. E eu sou tão, tão grata a Deus por tudo que ele fez comigo. E sobre o meu ex, quando ele descobriu que eu me casei, que eu segui a minha vida, ele finalmente parou de vir atrás de mim, parou de me escrever cartas. Ele tem cinco anos ainda pra cumprir. E a única coisa que eu posso fazer por ele hoje, pela vida dele, é orar. Orar eu faço muito. Oro muito pela vida dele. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu peguei uma mensagem do meu marido, onde ele dizia pro melhor amigo dele, que ele me... pensando nas meninas da academia. Eu fiquei casada com essa pessoa por seis anos. E até o nosso quarto ano de casamento, até que era, assim, um casamento tranquilo, até que saudável. Só que com o passar do tempo, muita coisa mudou. Do nada, o meu marido começou a curtir foto de outras mulheres. E foto, assim, sabe? Não era qualquer foto, não. Na rua, ele olhava pra outras mulheres sem nem disfarçar do meu lado. E óbvio que aquela situação, toda aquela situação, me incomodava demais. Só que toda vez que eu ia conversar com ele, que eu ia falar pra ele o que estava me incomodando, ele dizia que eu estava vendo coisa onde não existia. Ou ele usava essa desculpa assim, ah, eu curti a foto dela no dia que a gente brigou, porque eu estava confuso. Tá bom. Até que um certo dia, ele começou a fazer academia, e foi aí que as coisas pioraram. Ele não me procurava mais, ele vivia fazendo comentários sobre o meu corpo, dizendo, assim, que eu precisava fazer exercícios, sendo que ele sempre soube que o meu trabalho era muito difícil sobrar tempo pra eu fazer exercícios. Até que um certo dia, do nada, eu encanei e peguei o celular dele. Conversa com mulher, eu não achei nada, mas assim que eu abri a conversa dele com o melhor amigo dele, eu me arrependi amargamente. Parte 2. Nas mensagens que ele enviava pro amigo dele, por várias vezes, ele disse que não aguentava mais estar casado. E não bastando isso, ele ainda disse pro amigo dele que ele evitava me. E que quando, né, acontecia dele me, ele fazia isso pensando nas gostosas da academia, porque só assim ele conseguia transar. Aquela mensagem rasgou o meu coração. Então, a partir dali, eu pensei comigo, agora as coisas vão mudar. Não vou falar pra vocês que foi fácil, porque não foi. Mas eu consegui parar, eu simplesmente parei de me importar com ele, e eu comecei a fazer exercícios em casa, quando eu estava sozinha, e tipo assim, sem ninguém saber. E depois de dois meses fazendo esses exercícios em casa, o meu corpo já tava assim, completamente diferente, tava lindo, e ninguém entendia nada. A minha bunda cresceu de um jeito que nem eu sabia explicar. Até que o que aconteceu? O meu marido começou a perguntar pra mim o que que tava acontecendo, porque do nada o meu corpo ficou daquele jeito. Foi então que eu contei pra ele que eu estava fazendo exercícios em casa, sozinha e sem ninguém saber. E sabe o que aconteceu? Ele começou a me procurar novamente. Até que um certo dia, ele chegou do trabalho, e todos os cadeados e fechaduras estavam trocados. E quando ele perguntou pra mim o que que estava acontecendo, porque ele ficou desesperado. Eu falei pra ele que eu tinha visto todas as mensagens dele pro amigo dele, e que por isso eu não queria mais nada com ele. Já que também ele não aguentava mais estar casado, eu estava fazendo um favor pra ele. Ele ficou muito bravo, ele gritou, ele xingou até a minha terceira, quarta geração, mas ó, eu tava era cagando pra ele. Pegou as coisas dele e foi embora, bonitinho, pra casa da mãe dele. Mas resumindo, hoje eu continuo solteira, graças a Deus. E ele como de lei, né gente, porque é sempre assim, depois que perde, que dá valor, né, é muito clichê mesmo. Até hoje, ele vem atrás de mim. E sobre a separação, porque as pessoas sempre falam, ah, mas ele saiu sem nada. Ele saiu sem nada porque tudo que tinha dentro de casa foi eu que comprei. Tudo, todos os móveis, porque ele nunca se importou com essas coisas. Então, todas as coisas que tinha em casa eram minhas. Hoje eu tô muito bem, eu vivo tranquila, sozinha, vivendo a minha paz, sem ter que dar satisfação pra ninguém, sem aguentar homem na minha cabeça. Mas eu também olho pra essa situação e vejo, tipo assim, eu tiro um lado bom. Hoje eu amo fazer exercícios, hoje eu amo me cuidar, e é o que me ajuda muito com ansiedade, sabe, depressão e mulherada. Mulherada, tipo em geral, homens também, vai por mim. Se eu conseguir, vocês conseguem, porque pensa numa pessoa que era loucamente apaixonada por ele, era eu. Se eu conseguir, eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa consegue. Eu sei o que eu tô dizendo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né, eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!